Então, passo a chamar o conjunto dos itens de 21 a 32, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme dispõe o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informo também que o inteiro teor do relatório do voto e da minuta do ato administrativo estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 6 de maio. Primeiro, indago dos interessados e dos diretores, tem interesse em destaque em algum item do bloco? Não havendo interesse, o meto da votação, o bloco, compreendido os itens de 21 a 32. Voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Sendo esses os últimos itens da pauta, declaro encerrada essa 16ª reunião por coordenada a diretoria. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.